Quem é um homem de bem, não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai, não vai Pode quebrar, sofrer, cair, descer, contorcer de dor Não vou mais me prender a você Você não quis acreditar Trago esse samba que fiz como forma de te mostrar Olha Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? Será que é pintura�? Será que é pintura? Será que primeiro eu não me�o não me 인� cynambi a você O que é pintura? Obrigado.